2016 vou mostrar como que solta a tapa do volante com o Ayenberg, inclusive esse carro, vou trocar o sistema de Ayenberg, destruir as bolsas e soltar aqui, os outros a trava é do lado e essa trava é por baixo do volante, abaixo do volante, vamos lá ver. A posição é meio difícil, tá vendo aqui? Essa travinha aqui segura a tampa do volante, vamos lá. Essa já destravou, e a outra? Essa também destravou, vamos ver, vamos soltar a tapa lá em cima agora, saiu, aí, é isso aí pessoal, até outro dia com o próximo vídeo.